Ah, pé de igreja, sombrando a força, a cantora, com uns imuns da floresta, chamando amor na harmonia, nessa sina, na paz que vem em trás. Música Foi sua ordem, né? Sim, não. Música Padeceu, nossa terra rolando, os outros ricos se arregou. Lula que chegou, um grande espírito, o fogo da pressa, a cantora, a pé de igreja, sombrando a força da pura, com uns imuns da floresta, chamando amor na harmonia, nessa sina, na paz que vem em trás. Água venceu, nossa terra rolando, o quanto foi sagrado. Lula que chegou, brilhando espírito, o fogo da força do voado. A pé de igreja, sombrando a força da pura, com uns imuns da floresta, chamando amor na harmonia, nessa sina, na paz que vem em trás. Música 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 Música